Oi, eu sou a Maria e você está em mais um Maria Quer Viajar! Hoje é o dia 24 do desafio criativo, tá quase acabando! E o desafio de hoje é falar 5 coisas da qual eu sou grata. Aqui no desafio já teve 5 pessoas por qual eu tenho gratidão. Então esse vai ser 5 coisas. Vamos falar sobre isso. A primeira coisa da qual eu sinto gratidão é pelo meu corpo e a minha saúde. Eu sou muito grata por ser muito saudável, por não estar, sabe, por andar direito, por enxergar bem, por falar bem, por ouvir bem. Eu sei que são coisas simples, mas você já parou pra pensar hoje se você não pudesse andar, ou se você não pudesse ouvir, se você não pudesse falar, se você não enxergasse. São coisas que a gente já está acostumado, porque a gente tem a vida toda, mas que são muito importantes. Então eu sou muito grata por ter essas duas coisas. Saúde, pelo meu corpo, por tudo, e isso é algo que eu agradeço a Deus todos os dias. A segunda coisa da qual eu sou muito grata é a minha casa. Esse lugar aqui, que eu estou gravando pra vocês, é um pedacinho, esse estúdio aqui é um pedaço da minha sala, da minha casa. E eu sou muito grata pela minha casa. É um apartamento pequeno, muito simples, não é meu, assim, é alugado. Mas, todos os dias, eu olho pra simplicidade, pras coisas da minha casa e eu sinto muito feliz por morar aqui, por estar nesse lugar. E é uma casa feliz, sabe? É uma casa leve, é uma casa cheia... Isso é muito importante, a minha casa é muito cheirosa. E eu amo isso. Então, é, eu sou muito feliz pela minha casa. Por mais que ela seja simples, por mais que ela seja pequena, eu amo, amo morar aqui. E quando eu estou viajando e aí a viagem está acabando, porque é sempre assim, a gente ama viajar, mas quando você fica muitos dias fora, você começa a sentir falta do seu chuveiro, da sua cama, das suas coisas. E quando eu volto pra casa das viagens, a primeira coisa que eu sinto é, ai, que bom que eu estou em casa. Sabe, essa paz de estar em casa é uma coisa que eu tenho muita gratidão. A terceira coisa que eu sou muito grata é pela oportunidade de estar morando aqui na Irlanda, morar na Europa. É uma coisa que eu sempre quis. Não estou falando mal do Brasil. O Brasil é um país abençoado. Eu amo o meu país. Eu sei que nós temos vários problemas. Eu não vou ser aqui hipócrita de falar, ah, o país é maravilhoso, o Brasil é um sonho, etc e tal. Não. Nós temos nossos problemas, nós temos muitas coisas que não nos deixam felizes em relação ao nosso país. Mas eu sempre tive um sonho de morar no local onde fosse muito fácil e possível viajar mais. E aqui em Dublin, na Irlanda, eu consigo por voos low cost, Ryanair, Erlingos, essas companhias de voos mais baratos, eu consigo viajar muito e muito mais barato. Eu vou daqui pra Londres por 30 euros, daqui pra Paris por 20, 30 euros também, pra Escócia. Então, assim, eu consigo viajar aqui em volta muito de uma forma mais barata. Eu aprendi uma nova língua, né, agora eu não sou fluente no inglês, eu acho que nunca vou ser, eu sempre vou ter ali uma coisa pra estudar e pra melhorar. Mas o fato de estar morando aqui e sair na rua e conversar em inglês com outras pessoas, normal, sabe? Nossa, isso é muito, muito, muito bom. Nossa, é um sonho que eu realizei que não sei nem explicar o quanto que eu sou grata por isso. A quarta coisa que eu sou grata é... Eu sei que no outro desafio das 5 pessoas eu já falei de família e amigos, mas a quarta coisa que eu vou falar aqui é esse relacionamento que eu tenho com a minha família e com os meus amigos. Então, assim, eu sou muito grata por tudo. Não é perfeito, é claro que a gente tem ali uns altos e baixos, uns problemas, umas opiniões diferentes. diferentes, mas eu me considero uma pessoa muito bem resolvida e muito feliz nessa área. Graças a Deus. Eu tenho amigos muito fiéis, assim, pessoas que não estão perto de mim mais, né, porque tá lá no Brasil. Mas mesmo com essa distância já tem o quê? Um ano, mais de um ano e meio... Valeu, Puzina! Mesmo com a distância, já tem mais de um ano e meio que eu tô morando aqui em Dublin e a gente ainda mantém um laço, mantém uma conexão e eu sou muito grata por isso. Muito grata porque você precisa de pessoas na sua vida. Por muito tempo, procurei ter pessoas que eu pudesse confiar e etc e tal e depois eu percebi que eu não tenho que ter pessoas perfeitas perto de mim, sabe? Eu tenho que ser o melhor que eu pudesse ser pra eles, assim. Isso é assunto outro vídeo. É um assunto muito complexo. Mas é, é um quarto vídeo. E a quinta e última coisa que eu sou muito grata, mas antes de eu falar, se você tá gostando do vídeo, deixa seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Vem fazer parte da família do Maria que é viajar. É muito amor, muita positividade, muita viagem. Então fica aqui que eu sei que você vai gostar. A quinta e última coisa que eu sou muito grata é por uma característica que eu tenho de não desistir, de persistir, não importa o que aconteça. Eu não sei se você sabe, eu já falei aqui em alguns vídeos, eu tenho depressão. E depressão é uma doença, é uma coisa que você precisa de fazer tratamento. E meio que não tem cura. Então o resto da vida eu vou ficar tentando controlar a minha ansiedade, tentando fazer coisas pra aumentar a minha positividade, eu não ficar pra baixo, eu não ficar triste, depressiva. Então, não é um assunto que eu sou experta. Então eu posso estar falando besteira, eu tô falando da minha experiência de vida. E mesmo tendo esses dias horríveis que às vezes a depressão traz, você não precisa de um motivo pra estar triste ou ansioso. Você simplesmente tá. Tem dia que você acorda e você tá se sentindo nada, sabe? E mesmo assim, eu consigo ter força pra continuar e continuar e continuar. Mais um dia, mais um dia, até que as coisas vão ficando boas de novo, mais um dia. Então eu sou muito grata por isso. Porque eu já podia ter desistido há muito tempo, mas eu sempre tenho essa esperança dentro de mim. E eu acho que isso é cuidado de Deus com a minha vida. Não desistir, não importa o que aconteça, eu mesmo nos momentos, mais ou menos. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Tô muito empolgada que o desafio tá quase acabando. Então deixa aí nos comentários quais são as 5 coisas do qual você é grato. E amanhã tem vídeo novo, de novo. Um beijo. Tchau!